Música 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 Essa tosse dele não parece ser um bom sinal. Música Sempre que eu fico assim, como algo pesado pra empurrar a tosse pra dentro. Música A gente pode tentar, mas que tal alguma coisa mais refrescante antes? Música Onde posso encontrar bebidas bebíveis? Música Não esqueça de trazer os objetos quentes que encontrar. Música Música Tenho quase toda a doce geleia que preciso para consertar seu pequeno acidente. Mas tome cuidado, querido. Sua próxima jornada vai te levar a um local onde o medo e a diversão se tornam um só. Você vai ter que voltar ao parque de diversões chamado Mundo da Luva. Música 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 Talvez a senhora Puffy saiba onde encontrar o ar de um Baiacu. Música 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 Que você vai poder dar um aperto de mão com a cabeça! Tenho quase toda a dor, mas Tommy é o que... S.A.R.I.S. Sim, que as coisas estão voltando ao normal, mas nessa cidade isso não significa... Pedido pronto! Ah, vejam só! É o Bob Esponja e o Patrick! Já estou me sentindo melhor! Pedido pronto! A fenda do biquíni continua estranha, não acha? Não! O Gary vai destruir a fenda do biquíni! Mas a gente já não destruiu! Espero que ele não se machuque! Temos que fazer ele voltar ao tamanho de um caracol! Talvez algo de outro mundo possa ajudar! Hum, tipo uma poção que faça algo mágico! Bom, foi magia que criou toda essa confusão, mas não foi uma poção! Socorro! Socorro! Alguém que não seja Bob Esponja, me ajude! Não se preocupe, senhora Puff! Vamos te ajudar a descer! Nossa! Alguém deixou o queijo derretido por todo o chão! Patrick, eu acho que isso aí é lava! E isso fica bom no pão? Pronto! Começou a tal! Essa cidade mudou muito, cara! Obrigada! Essa lava tá fazendo minha testa chorar! É isso! Ah, não! Tchau! Uau! Isso foi fantástico, senhora Puff! Pode fazer de novo, por favor! Vem, que a vaca toça! Oh, por favor, por favor, por favor! Boa sorte, Bob Esponja! Não estrague tudo! Relaxa, senhora Puff! Temos tudo sob controle! A senhora Puff deve se divertir muito fazendo isso! Não é, Patrick? Agente poroso pedindo ajuda do melhor amigo! Câmbio, Patrick! Fim! De jogo! Primeiro eu perdi a fenda do biquíni! E agora perdi meu melhor amigo! Perdedor! Não! Eu não vou perder se continuar tentando! Vou achar o Patrick e juntos vamos fazer a fenda do biquíni de volta ao normal! Pergando prontu! E agora? E agora? Eu não vou perder a fenda do biquíni! É isso aí! Eu vou perder a fenda do biquíni! Patrici! E aí 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 Essa é a sua única chance de impressionar seus amigos Não vai estragar! Tô voando! E aí E aí E aí E aí E aí Rápido! 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 Entre com todos os dedos na luvinha A pizza Tricascudo É a pizza pra você e eu Tchau E aí E aí O que é isso? Que belo som é esse? Me dá vontade de balançar legal! O que é isso? 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 São permitidos, não entrem sem usar luvas! O que é que? Uma esposa para tornar um melhor amigo porque é muito segurista! Essa não é triste! Patrícia! Será que tem algo útil no meio dessa tralha toda? Um pouquinho faz bem! Atenção! 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 O contador do poderoso assoprador de Recife não serei impedido por umas gotas de geleia. Aguenta firme, Patrick! Estou indo! Vem tentar me impedir agora! Pedido prontuou! Você caiu na minha armadilha! Vamos ver, vamos ver! Vou dar um ar extravador! Você não vai recuperar! Prisão do Mundo da Luba? Essa é uma atração em que só membros especiais podem andar? Gente! Gente! Um golfinho fácil! Cuidado! Portas e manutenção abertas! Pronto! Cobertura total! Isso é terrível! Odeio esse brinquedo! Mas eu nem fiz nada! Tem um homem assustador atrás do barril! Vou escapar daqui! Você vai ver! Você pegou o cara errado! Só estou guardando essas luzes pra que ninguém roube! Acabou a irritação! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Inocente! Sim, sim, sim. Eu não tenho tempo que te lhe é. Eu não tenho tempo para você. Um golpeio, passei! Deixai e venha testar sua força! Vamos ver se essas mãos são fortes mesmo! Parabéns! Você sobreviveu! Próximo! Doce ingrediente! Gostei! O que você tem que chegar? Cabe de liga! Tchau! Tchau! Tempo! 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 Eu não sei se o Mancha tem altura pra andar nesses brinquedos. Esse novo tir ao alvo foi adicionado recentemente ao Mundo da Luva. Quer ser o primeiro a testar? Vá em frente e ganha a maior pontuação! Rápido! Rápido! Fique de olho no prêmio! Rápido! 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 Eu não sei se o Mancha tem altura pra andar nesses brinquedos. Aqueles idiotas de geleia quebraram o cinema da luva e nem compraram ingressos! Aaaaah! Aaaaaah! Tô de olho em você, Dendendo! Nossa, temos dentro Vem nas mãos Volta, Bucksponja! Ele é seu! Para quem? Todo meu! Pequeno prontão! Olha como eu vou! Olha como eu vou! Agora, ninguém mais tem que estar no espaço E os que estão aqui, vocês têm que ser preso Ninguém mais tem idade consigo E a culpa desse do sol é sua! O Siricascudo! Ele está aqui! Se eu fiquei feliz assim, mal posso imaginar como o Lula Molusco vai ficar... Uuuuh! Mais geleia! Uuuuh! Mais geleia! E ele! Um pouquinho faz bem! Não é o que parece! Ele está me forçando a tirar fotos de melhores amigos! Não se preocupe, amigo! A ajuda já chegou! Sou seu maior fã do mundo todo! Poderia, por favor, por favor, me dar um joinha? Qualquer coisa por uma! Então, neste caso, o que acha de soltar o Patrick? Hmm... não! Desde que você trouxe o caos cósmico à fenda do biquíni Todos os visitantes desapareceram desse belo oásis de diversão E com eles, a adoração que sentiam por mim Sabe como eu faço para preencher esse meu vazio? Pede uma... mão? Para de apertar ele! É hora de aceitar! E até a melhor luva pode ser fria! Você vai cair na real, luva luvosa! Aguenta aí, Patrick! Tô chegando! Mostra pra essa luva queimada, Bob Esponja! Como o sair da luva é? Doce e grudindo! Formato perfeito! Tô voando Você precisa ter essa altura Para salvar o patrão Essa geleia tem que refletir O que é que é que é Vai chegar Acabou a irritação Doce e grudento O patrinho é meu Eu não vou deixar Estabar Acabou a irritação O que é que é? A CIDADE NO BRASIL E olha como eu vou! Não! Obrigado! Pronto! Cobertura total! Eita! Já vai tarde! Acabou, boliguitas! Opa! Eu admiro você, luva-luvosa, mas não tenho outra alternativa! Opa! 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 Ai, que solidão! É tão difícil ver nossos heróis da infância tão tristes assim! Não esquenta, Patrick! Eu tenho aqui uma coisa que vai ajudar nosso amigo! Um boneco do Lula Molusco! Melhor ainda! Você tem um monte de amigos! É verdade! Eu tenho muitos amigos! Todos amam o meu sorriso travado e o meu olhar vazio! Obrigado! Sempre soube que você viria Bob Esponja! Eu prometo que nunca jamais vou sair do seu lado, Patrick! Você é o meu melhor amigo! Não esquenta, luva-luvosa! Eu vou trazer a venda do biquíni de volta ao normal e levar vários visitantes ao mundo da luva! Que vão te amar como nós te amamos! Bob Esponja? Ah... ... ... ... ... ... Parado aí! Seu agente poluente amarelo! Recebemos denúncias de várias fontes, todas com a mesma voz megalomaníaca, de que você é o responsável por todo o lixo ao redor do ciricascudo e do balde de lixo! Ou você recolhe, ou nós recolhemos você! Não sei de onde esse lixo surgiu, mas adoro recolher coisas. Além disso, vou poder trabalhar com as melhores pessoas da fenda do biquíni, os lixeiros! Pode contar comigo! Existe algo que não deva ser reciclado? Manda as pernas! Manda as pernas! Nada melhor do que um oceano unido! Quem jogou todo esse lixo assim? Quem jogou todo o lixo ao redor do ciricascudo e do balde de lixo? Ou você recolhe, ou você recolhe, ou nós recolhemos você! Não sei de onde esse lixo surgiu, mas adoro recolher coisas. Além disso, vou poder trabalhar com as melhores pessoas da fenda do biquíni, os lixeiros! Pode contar comigo! Quem jogou todo esse lixo? Ou você recolhe? Quem jogou todo這個 lixo? Tudo limpo. Hora de pôr esse lixo no lugar dele. Fizemos muitas coisas hoje. Bom, foi divertido. Até mais! Espera, Patrick. Não acha melhor levar o resto da geleia pra Cassandra? Assim ela vai consertar tudo. Oh, sim! Acho que tem um horário livre na minha agenda. Você teve sorte. Não deixe que isso se repita. Quem eu quero enganar? Chamam a gente aqui toda semana. Pelo menos a sobremesa não perseguiu a gente dessa vez. O Larry tá feliz por voltar à fenda do biquíni, onde todos gostam dele. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Cadê a comida? Preciso de... Comida e... Atenção. Minha nossa, Bob Esponja. Quem te denunciou pra polícia sanitária? Deve ser alguém que não gosta de você. Correto. Hora de voltar com os atendimentos. Obrigada, Bob Esponja. Mais geleia! Não esqueça de trazer os objetos quentes que encontrar! Bob Esponja. Calça quadrada. Dessa vez, você foi longe demais. Ora, ora, ora. A vossa altezinha finalmente decidiu aparecer. Essa vendedora artilosa entrou no meu banheiro real na hora do meu banho e roubou o meu sabão. Ela nunca teria feito isso se você não tivesse tentado meter o bedelho. Tem ideia de quanto poder ela terá quando estiver com muita geleia? Silêncio. Agora eu sou a rainha dos oceanos e com o poder da geleia cósmica poderei refazer os mares como eu desejar. Bob Esponja. Eu tolerei essas suas baboseiras por muitos anos. Mas agora me cansei. Por sua culpa. Eu fui sequestrado, tive que reaprender a falar e meu banheiro entupiu de geleia. Pra mim já chega! Sabe, nem é tão ruim assim. Vou pegar um desentupidor. Você não vai alugar nenhum, meu pequenino amigo raivoso. Você será o meu novo animal de estimação. É agora, Patrícia. Meus desejos podem ter destruído o mundo, mas quem perdeu o controle foi a Cassandra. Hora de acabar com ela e salvar nossos amigos de uma vez por todas. Parecer bem maneiros fazendo isso. Pronto. Cobertura total. Patrícia. Pronto. 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 Por que dois tomos? Sinto vocês que... Por que dois tomos? Por que dois tomos? É melhor sair da minha frente! Capote! Não! A única coisa que a fenda do Mickey merece é ser destruída! Se a gente não o impedir, eles vão destruir tudo! O Lula Molusco está de mal humor hoje! O que é lindo que uma fenda do Mickey está para um? Pode ser o tesouro de uma esponja! Olha a flema saltando! Preciso desviar mais nada! Você se importa mesmo! Lula Molusco, eu estou tão feliz que você voltou ao normal! O que aconteceu? Por que estou sentindo o gosto de geleia? Tenho que admitir, Bob Esponja! Sua abordagem peculiar fez algo que nem a guarda real conseguiu! Você prendeu? A madame Cassandra! Bom, o fato de você ter dado poder a ela quase nos destruiu! Mas isso são geleias passadas agora! Como prêmio por sua incrível bravura, vou conceder um último pedido! Faça valer a pena! Depois de hoje, eu só desejo uma coisa! Quero que tudo volte... Foi divertido! Eu queria poder fazer tudo isso de novo! Aqui que não! Eu vou apoiar seus papéis! Eu não vou deixar tudo isso de novo! Eu quero que você possa ver! Eu quero que você tenha que ver! Eu não sei se vocêrei uma vez! Porque você conhecer a minha amiga minha mãe, Fim, eu quero que você tenha! Você é uma vez! Eu entro a minha filha! Eu quero que você tenha que estar interessado! Eu tenho que ser você no gosto do que você! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto